Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, estamos aqui, eu retirei essa moto lá, minha patatinha tá me devendo 17 mil mano, 17 mil, isso eu não quero nem saber, depois esse palhaço vai me pagar mano, tá ligado? Deixa aqui, a parada aqui é o seguinte, deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho, o que eu tava pensando? Eu passei aqui e vi essa pessoa caída no chão, tá ligado? Ela tá precisando de atendimento, tá ligado? Ela tá precisando de atendimento aqui, tá a roupa rasgada, então o que eu vou fazer mano? Eu vou ligar pro Samu, tá ligado? Ligar, 19, pessoa caída na rua, acho que eu mandei errado né, é 193 ou 192? Pô é 192 mano, 193 é bombeiro né não? Caralho, eu sou muito burro, calma aí, eu vou ligar mano, só por detetivizar daqui, ela é da Lost MC, tá ligado? É motoclube isso aqui mano, então provavelmente alguém machucou ela aqui, tá ligado? Talvez ela ainda esteja com vida, velho, eu vou ali chamar os caras, calma aí, eu vou lá mano, vou lá tio, eu vou sem capacete mesmo, vou salvar uma pessoa ali né mano, cadê, 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 tem alguém aqui? Tem, 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 tem. Ó doutor, ó doutor, tá uma pessoa caída ali na frente ali ó doutor, precisando de ajuda, ali na frente, ali na frente ali ó, me segue aí, pega o carro, pega o carro aí, bora, bora, bora mano, mano, ele vai ficar puto ou ele vai atender mano, tá ligado? É RP isso aqui mano, quem tiver caída no chão, você tem que fazer o que na vida real? Tem que chamar ajuda pra pessoa mano, então vamos ali velho, vamos ver o que vai acontecer agora, aí doutor, aqui ó, vamos ver o que vai dar, meu Deus isso aqui Não tava combinado não velho, ai tira o capacete, aí doutor, tá caída aqui no chão aqui ó, então rapaz, então essa pessoa aqui ó, eu passei aqui de moto e vi ela caída, aí eu voltei lá pra te chamar, ver se dá pra resolver alguma coisa aí, eu não sei quem é, tá de cabeça pra baixo, eita caralho, eu não sei quem é esse daí doutor, caralho, Vai mal aqui, deve ter sido uma batida, foi o senhor que bateu nela? Não senhor, não senhor, eu tava passando de moto, e aí ela tá caída no chão, aí eu fui lá e chamei o Samu, mete essa bronca pra mim não cara, eu quero ajudar mano, é que a calça rasgada ela? Não tô escutando a sensação não viu? Ah, eu não sei o que que vai acontecer aí né, que a gente vai ter que levar ela pro hospital pra ver o que é que faz, exatamente doutor, se você conseguir aí, porque senão daqui a pouco, senão daqui a pouco alguém vai passar aí, vai machucar e mais aí ó, Caralho mano, ô tá bonito o gráfico agora hein, mas essa hora assim ó, porra ficou bonita, deixa ele, deixa ele resolver ali véi, vamos ver, ah sou cidadão de bem né mano, ó lá lá, ele tá carregando, ó lá, boa, boa, é assim mesmo que carrega a pessoa, boa caralho, aí vamos ver se vai dar tudo certo ali véi, vamos ver né, vamos até o final aí, tá ligado tio, olha, viatura, São Paulo aí mano, São Paulo tio ó, gente é de São Paulo mano, nossa, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai dar ruim, será que ela caiu da moto, aparentemente ela de um motoclube né, eu lembro que Lost MC, é, acho que ela deve ser de alguma coisa de moto doutor, bom, tô tá na mão do senhor aí doutor, fiz meu papel como cidadão aí, aí o senhor vê aí, muito obrigado aí senhor, bom trabalho, bom trabalho pro senhor, pô, fiz meu papel como cidadão, tá ligado mano, meu papel como cidadão foi feito, agora vamos lá véi, fiz o bem aí mano, tá ligado, vocês podiam me dar uma aliviada aí quando eu fizer uma coisa errada véi, valeu, falou véi, valeu, valeu motoqueiro, valeu, cadê, cadê a polícia, tava olhando não, vambora, vambora véi, a parada é o seguinte véi, eu tenho que ir lá falar com os caras lá de baixo, pra saber se, se eles conseguiram vender tudo, tá ligado, tem que saber mano, tem que dar mercadoria pros caras, um monte de coisa mano, então eu vou ligar pra eles ali, não sei nem se ele tá aí mano, calma aí, deixa eu dar um toque aqui, calma aí, aí no momento ele não tá não, cara mano, provavelmente ele vendeu tudo, tá ligado, como ele deixou o celular desligado mano, tá de boa, tá de boa, tô de bem, de espírito, fiz meu papel ali como cidadão de boa mano, então vamos voltar lá pra favela lá, vamos ver se tem algum palhaço lá, eu nem entrei no rádio ainda, mas eu vou chegar lá já chegando, isso, chega sim, seu idiota, fica na contramão, isso, vai, vai nessa aí, eu, eu bato de frente mano, eu não morro mesmo, tem um cara aqui, tem um cara aqui, que que é irmão, fala aí irmão, que que é, tá precisando aí, eu tava, eu vim na favela mais cedo aí mano, quer dizer, eu vim ontem, eu perguntei pro moleque aí, que era do morro aqui, até pegou o número dele, querendo saber do, dos trampos aí mano, que tá tendo agora, que trampo, que tá tendo agora irmão, Falaram aí pô, aqui no morro aqui, falaram que tá tendo, agora que vocês tão por outra parte aí, lá da cidade lá, quem falou esse papo com você irmão? Moleque do morro aqui pô, eu não sei quem é o nome dele, moleque do morro te deu esse papo? Que moleque é esse do morro? Mano, eu tenho o número dele aqui, se quiser pode te passar, fala aí, fala o nome do cara mano, não te falou o nome? Não, o nome não falou não, você pegou só o número, não tem o nome do cara mano? Não, eu peguei só o nome, você tá me tirando irmão, vai vai, resolve isso aí, quem foi que falou com você, como é que é o cara? Ele tava com a roupa toda de, tá ligado aquela roupa camuflada, meio de areia, assim, tá ligado, tô ligado, tô ligado, ahn, então, aí o que que ele falou corretamente com você, dá o papo vai, então, vai que eu tô coçando o dedo, vai, fala, Eu falei assim com ele mano, eu queria entrar na caminhada aí, tá ligado, eu queria dar um trampo com vocês aí, e ele falou assim, ah mano, por enquanto a gente tá disponibilizando o trabalho de aviãozinho, mas também tem o, um agora que a gente tá organizando aí, um bagulho na cidade lá, e depois ele falou mais nada mano, eu falei, ah, fechou o carro. Falou mais nada não né mano, pode crer então, é isso aí então né, eu vou dar um jeito nisso aí, eu quero saber quem é que falou isso pra você irmão. Mano, eu tenho o número dele aqui, fala o número dele aí então, vai, dá o papo, começa como o número dele? Calma, deixa eu olhar aqui nesse contato aqui rapidinho. Vai, eu vou olhar um por um aqui pra saber quem foi, mano. Puxa, calma aí. Vai mano. Calma aí, eu tenho que ver aqui. Tá com, pô, tá demora do caralho falar o número tio, vai. Porra, então calma aí mano. Ih, caralho, vou ter que subir ali e pegar o negócio, vai. Não, não, quer isso, aqui ó. Qual aí mano? É, oito meia sete. Calma, calma, para aí, oito meia sete, só isso que minha coisa. Não é esse. Calma aí mano, a gente avisou também então. Aí ele falou pra procurar o esquisito aí no moto. Vou ver essa parada aí irmão, não tô ficando sabendo dessa parada não hein mano. A moto entrou aqui, que moto que entrou aqui mano? Fica esperto aí, espera aí mano. Beleza. Ah, a moto aí entrou. Então é só isso só que você tinha que falar irmão? Só isso mesmo, só isso mesmo. Olha lá hein mano, você tá inventando essas paradas aí hein. Não, não, que isso. Se eu tivesse se inventando, eu nem tava aqui. Se eu tivesse se inventando né mano, pode crer, deixa o cara vir ali logo. QAP, QRV do QAP. Cala a boca aí, vem aqui, vem ajudar logo mano. Pra fazer o que? Não quero não, eu quero saber quem é que meteu a boca aí. Falou alguma coisa aí lá de baixo pros caras aqui. Que que é, Edio? Que que é? Sou morador, vou ali em casa ali mano. Você é morador, qual é o seu nome? Eu sou carioca aí mano. Carioca. Conhece algum carioca mano, que mora aqui? Eu não, mas já ouvi falar, não conheço. É esse cara aqui que tá devendo dois meses de aluguel? Tá louco, velho. Demorou, calma aí, calma aí. Tem que usar a bala da cara ou da pistola pra ele pagar o negócio? Eita porra. Demorou. E aí, mas como é que vai resolver? Você vai pagar uns dois meses logo? Como é que é o negócio? Vou pagar mais dois meses adiantado aí, pô. Tô até atrasado não. Tá atrasado não, não é brincadeira. Ninguém vai forçar você pagar nada não, tá ligado? Mas você sabe né. No dia que, na hora que cancelar a sua inscrição aqui pro Enem, brincadeira. A sua parada aqui, você vai ter que renovar, mano. Entendeu? Não, eu posso pagar mais um pouco aí, pô. Pra não atrasar. Não, velho. Você que sabe, ninguém tá obrigando não. Mas se quiser pagar, tá aí, mano. Pago, pago. É, então. Você quer pagar quantos meses? Pago mais um mês aí. Um mês? Então é quatro semanas a 40 pau, mano. Pode crer? Pode crer, pode crer. Então manda pra conta 25 aí, mano. Conta um conversa com o cara rapidão ali, mano. De boa. Conta 20x isso aí, mano. Calma aí. Pô, mano. Só tem eu aqui, tio. E aí? É só isso mesmo, mano? É só isso, é só isso. Pô, você tá aqui parado pra isso, mano? Sou eu aqui entrando de moto. É, porque eu queria dar um trampo aí, mano. Você queria dar um trampo, mano. Tem trampo por aí, mano. Ô, foi você que falou com o negócio pro cara aqui, mano? De trampo? Não, eu não. Você não, né? Ele falou que alguém falou pra ele que a gente tá contratando lá pra baixo, tá ligado? Qual que é o nome? Qual que é o seu nome dele aí? Qual que é o seu nome aí? Qual que é o teu nome? Eduardo Alves, mano. Como? Eduardo Alves. Eduardo Alves, né, mano? Pode crer e tal, mano. Não. E essa moto aqui, é sua? É minha, mano. Libera aí pra eu ver aqui o negócio. Mas como que o cara fala o bagulho pra tu e não fala vulga? Então, ele falou o seguinte pra mim, mano. Tá estranho, tá estranho. Qualquer coisa aí joga da laje, calma aí. Os caras ficam doidos, mano. Calma. Aí, chegou aqui, mano. O mês certinho, mano. Fecha. Então, o mês que vem já tá ligado, né, mano? Que? Você consegue conferir quando é que vem isso aí? Cara, eu consigo, tá ligado? Mas eu tô com preguiça agora, mano. Mas faz o seguinte. Volta daqui uma hora aqui que eu te dou esse papo pra você. Demorou? Beleza, beleza. Porque eu tenho que ir lá na casa, sem seu computador, tá ligado? Mas já tá com o mês adiantado aí. Demorou? Demorou, mano. Valeu, valeu. Vai lá, continua aí. Puta que pariu, mano. Olha as merda que já tá acontecendo, velho. Você tenta pegar a informação desse cara aí, mano. Não tô entendendo quem é esse cara aí, não, né, mano? Mano, esse carro é do patatiro, velho. Esse carro é do patatiro. Deixa eu ver só a placa aqui. Aquele aí, palhaço, escondeu a placa, mas eu vejo. Não é dele, não. O dele é 54, mano. Tem sorte. Tá aberto? Tá aberto, não. Alguém deixou algum carro aberto aqui? Também não. Tá safe. Ó, o cara tá lá conversando. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se o cara já voltou. Então toca aqui. Nada ainda, nada ainda. Então eu vou dar aquele cortezinho e já volto com vocês aqui, mano. Aquele cara ali, mano, não é nada não, tio. Mas não era pra ele tá sabendo essas paradas, não, velho. Alguém contou, boca aberta. Já volto. Como é que é o bagulho que você perguntou? Se vocês têm interesse em comprar uma K. Uma K? De onde você tirou essa K? É de um amigo que viajou e deixou comigo aí, mano. Aí eu perguntei a ele se podia vender. Chega aí, ô palhaço. Chega aí. O cara aqui tá querendo vender uma K pra nós. A K? Hã? E quanto que você quer vender essa K aí? Então, o rapaz tá querendo 230 mil. Ela não é minha não, mano. Caralho, mas você tá querendo roubar na favela, caralho? Não. Tá porra, 230 mil. O valor que ele passou. E qual é o nosso lucro nisso aí, mano? Porra. Fala um valor aí que vocês podem pagar. Você não sabe nem a próxima. Mano, não era nem pra você tá com essa arma aqui. Você tá com ela aqui? Não, tá lá em casa, mano. É, sua casa é aonde? É aqui, chega aí. Então, você tá aqui com ela, caralho. Hã? Não, sim, tá aqui, mano. Então, mano, não era nem pra tá com essa arma aqui, mano. O que falaram que não era pra entrar com essas paradas aqui? É, falaram não. Não, ninguém falou pra mim, não. Falaram. Acho que era pra ter falado, mano. Eu vou te dar a colher de chá porque você adiantou um mês comigo, tá ligado? Então tá de boa. Uma parada é o seguinte. Quanto é que você quer na AK? A gente paga 110, mano. Aí não dá, não. 110 eu pago aqui na M19 com vocês, mano. Então, mano, tá ligado? A gente tem que dividir essa AK em 4 pra fazer 4 pistolas, velho. Aí é foda. Aí não dá, não. O cara pediu 200. Então resolve com o cara aí. Resolve com o cara aí das AK aí, mano. Ele vai te resolver igual aqui na frente. Aí eu vou ficar olhando na AK, mano. Vê esses caras aí. Deixa eu ver que tem alguém tentando entrar aqui já. Mais um, mais um, mano. Se não for pra comprar, vai tomar um retão. Já vou dar um retão na cara já, ó. Já vou dar um retão já, ó. Mano, eu vou dar o papo já logo de início. O que que tá de capacete e viseira aqui nessa porra, mano? Ixi, irmão. Foi mal, foi mal. Tá metendo louco, caralho. Foi mal, irmão. Foi mal. Tirar. Porra. Aí, o que que vocês querem, mano? Tira esse capacete, vai. Eu tenho casa aí pra vender, mano. Tenho o quê? Casa. Casa? Isso. Tem casa aqui não, mano. Deixa eu ver. Gostei do óculos, irmão. Tem que sim. Tem casa aqui não. O que que é, mano? Você é modelo, cara? Vai ficar recuperando as paradas, mano? E que que ele palhaça ali, mano? Mas eu não sei não. É, mano. Você chega aí, todo capuzado, com essa capa do caralho. Tira esse capacete, velho. Mano, eu tô sem a roupa aqui pra tirar. Vou tirar pra você aí, velho. Ai, ai, ai. Obrigado. Porra. Eu falei que não é pra entrar aqui com o capacete, mano. Tá com o super bom, né, né, o capacete? Vai lá, os três na parede lá pra me dar uma revistada, vai. Os três na parede. Os três na parede com a mão pra cima, vai. Tem alguma coisa? Já fala logo. Eu não tenho nada, não. Vamos pra cima, irmão. Não, 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 não. Vamos só ver já logo. Não, na realidade, eu tenho. O que que você tem? Tem uns negócios aí que eu vim vender aí também. Você veio vender? O que que você veio vender aqui? É, eu vim pegar as rotas ali com o menor. Você veio pegar as rotas? Você já comprou a informação? Tenho, tenho, tenho. Você tem, né? Já renovou? Fala, tem que renovar amanhã. Tem que renovar amanhã? E se eu vier aqui que tem que renovar agora? Me falaram aí que era dia 12. É, vamos ver então, mano. Eu também acho que eu tenho que renovar o meu, viu? Não sei. Tem que renovar o seu, né, mano? Você acha, mano? Eu acho que... Você não deveria saber, não? Então. Então, né? Quem é que tem que renovar já faz logo a renovação, irmão. Tem que renovar. Já foi conferido. Então, se é dia 12, por que a gente tá mandando olhar, caralho? Então é amanhã. O seu tem que renovar, irmão. Tem que renovar, né? Fala aí, ô. Para de ficar colando, irmão. Vira pra cá, pra abaixar a mão já. O que que vocês estão querendo, irmão? Além dos caras que estão querendo casa. E você, quer o quê? Eu quero renovar e comprar produto. Renovar e comprar produto, mano? Demorou. Você, vocês dois ficam... Olha, vocês vão dar o papo. Não tem casa, não. É só isso? Não, pai. Quanto é que tá a informação aí da roda? Informação tá 15, irmão. Demorou. Eu posso pegar lá o negocinho lá? Vai lá, vai lá você lá. Aí, pai. Eu vou pegar aqui, ó. Então passa aí pra vocês lá. Eu tô com 14 mil, pai. Tá vendo? Eu tô aqui, pai. Ele tá me tirando, hein, mano. Caralho, mano. 14 e 800, velho. Pega 200 com o seu amigo, caralho. O cara é tão pão duro? Verdade, irmão. Pô. Você, irmão. Passa aí pra conta fictícia aí. 25 aí, informação. Os caras ficam doidos, mano. Tem que endurecer, cara. É RP, né, mano? Eu vou falar igual gente boa, mano. 10 mil, né? 10 mil? Por quê? Você tá renovando? É, renovando. Ah, sim. E você? Calma aí, deixa eu ver. Já passou aí pra você, irmão? Passou, passou. Passa aí o dinheiro aí, mano. É a conta fictícia aí. 25. Demorou. 25? É, descartável, tá ligado? Você joga na descarga depois, é. Você nunca mais tem essa informação, tá ligado? Lógico, né? É uma parada descartável, mano. Exatamente. É, usa uma vez e acaba, mano. Tá ligado? É igual vacina, mano. Vai, tio. Você tá demorando demais, mano. Cara, casa sempre tem aí, né? Mas você tá vendo as casas aí, não? É, descartável, eu tenho a da Silva, sim. É, isso aí. Demorou, demorou. Aí, vê se foi. Esse cara deve me xingar, mano. Eu sou uma cabaça, eu tenho que... Calma aí. Porra, esse cara tá me tirando, mano. Quanto você tá querendo, irmão? Eu quero 10 mil. 10 mil? Não, 15 mil. 15 mil, irmão. 15 mil dá... 15 mil dá 7... Dá 14, mano. 14? Não, é 14, né? 15 mil dá 14, mano. Passa aí, então, pra conta aí. Passa aí os 15 aí, que eu vou lá pegar. E você passa aí a informação também, que é o mesmo número aí que eu tô indo aqui. Vou passar aí pra você. Você passou 14, irmão. Você que mandou o dinheiro aqui? Aham, acabei de mandar 15. Ah, passou 15, tá, tá. E você manda aí, que eu vou lá em cima. Demorou. Porra. Dá uma olhada nesses palhaços aí, calma aí. Caralho, mano. Eu vou ficar o dia todo aqui nessa favela, não, mano. Eu tenho que resolver os negócios ainda. Calma aí. Que legal isso. Caralho. Sem se quiser ficar assim. Caralho, mas você ser ignorante assim. Não, mano. É só brincadeira, mano. Os caras sabem que eu tô brincando. Não é de verdade, né? Mas é massa. Fica bom. O bom é um RPS, né, mano? Ninguém fala brincadeira, não, tio. E acabou as paradas, mano. Eu vendi as paradas que nem tem, velho. Nossa, nem tem, mano. Ixi. Nem tem, mano. Eu vendi a parada pro cara, mano. Meu Deus, velho. Nossa, velho. Vou ter que devolver, velho. Eu odeio devolver dinheiro, mano. Na real. Já passou, irmão? Você passou 14, não foi, não? Aham, passei. Você passou 14, é 15? É, irmão. Foi mal. Eu confundi ele. Eu ouvi se foi no 14, é, irmão. Não, mano. Pô. Então, irmão, a parada é o seguinte. Vou ter que te devolver a parada aí que a gente tá sem o produto agora. Fui ver agora, velho. Ah, tá tranquilo. Vou te desbassar aqui, calma. Esse foi aí no celular. Passou a conta aí. Passou, irmão. Faz o seu amigo que vai te levar lá no local lá. Pode ir lá. Daqui a pouco eu pego a sua informação. Qual que é a sua? É 16,8,5. Aí, irmão. Foi mal aí, mano. Foi mal aí que eu não sabia, não, que tinha, não. Tá moro? Pode continuar aí, seu trampo aí. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Fala, irmão. Aí, meu negócio ali, é ali dentro. Pode ir lá, mano? Que que é? Negócio pra intrigar aqui, é ali. Ah, vai. Pode ir, pode ir, pode. Beleza, licença. Que que é, irmão? Morador. Pô, tá movimentado isso aqui, hein, mano. Tem bloc aí pra vender. Que que é? Glock. Glock. Tem bloc aí, mano? Só tem five seven, velho. Só tem five seven, mano. Pô, dando um chutão no meu vidro do meu carro, quebrou e ficou tudo. Quem fez isso aí, irmão? Falou que tava cego. Deu um chute, chegou, pá, estressalhando meu carro. Fui lá, chutei o vidro do meu vidro. Ixi, vai deixar baixo, mano? Comprar five seven e vai atrás do cara, mano. Lógico que não. Celo louco. Comprar five seven, não tem bloc não, tio. Cadê, cadê? Tem aí? Tem aí, tem aí, mano. Quanto é que tá five seven, mano? 130. Esse cara tá muito folgado. Five seven aí, mano. 130 a quanto, tio. Hã? Tem quantas balas aí que vem? Vem quantas balas? 100? É. É, sem bala, mano. Não deixa baixo não, vai atrás do cara, mano, hein? Tô querendo pagar alguém que eu peguei esse cara pra mim, velho. Ah, mano, eu não sei quem faz esse serviço não, tio. Eu não conheço alguém aqui que faz, não? Alguém faz algum tipo de serviço assim, mano? Vai atrás dos caras aí, se for pago? Ah, dá pra nós fazer, velho. É, vamos dar uma olhadinha aqui. O que que o cara fez pra você, irmão? Fala pra mim aí. Ele fica com a camisa branca, branca do Flamengo, tá ligado? A camisa, aonde que ele fica? O que que ele fez? Mano, chegou... Ah, estressa. Ele, mas é amigo dele. Bata no meu carro. Beleza, irmão. Falei, suave. Chegou me ameaçando, irmão. Falando que ia me cobrar e pá, pum. Falei, ah, não vai ficar por isso não, tá ligado? E cê sabe onde que ele ia tá agora? Passa, ele deve tá lá pela praça, mano. Pela praça, né, irmão? Então, mano, qualquer 100 mil aí, mano, o cara roda. 100 mil? Quem vai fazer esse trampo aí? É, a gente dá um jeito, mano. A gente vai fazer um jeito de esse negócio acontecer, mano. Tô, tem que pegar a informação de onde é que ele tá certinho, né, velho? Passar pra não dar ele. Ah, cê passa todos os dados do cara que a gente vai atrás, tá ligado? Pra pegar o cara, mano. Como é que eu vou passar aí pro cê ver os dados? Não, só você falar aí, mano. Como é que o cara é, a fisionomia que a gente vai atrás agora do cara, mano. Ele é loirinho, tá ligado, velho? Ahn. Ele é loirinho que toca com a camisa do Flamengo branca. Loirinho, camisa do Flamengo e do Corinthians. É foda, velho, que é a foto dele, ligado? Direitinha. Tá, mano, a parada é essa aí, mano. É sem conto, mano. A gente dá um jeito, velho. A gente vai falar assim, cê ir atrás de outro cara e pegar um... Não, a gente vai pegar o cara, vai te dar um toque e vai chamar você, tá ligado? Cê vai confirmar se o cara é ou não. Obrigado. Entendeu? Hã? Tem algum descartável aí? Cara, faz o seguinte, a gente não trabalha descartável, não. Não, cê faz o pagamento e a gente vai atrás do cara agora, mano. Agora. Agora? É, tem que ser agora. Essas paradas tem que ser agora, senão depois fica ruim. E cê não tiver por aí, como é que vai arrumar? Aí a gente devolve a metade, tá ligado? Ué, mano, nem o trabalho da gente sair daqui, mano, nem atrás do cara. Obrigado. Que o bagulho é o seguinte, mano, eu vou lá, tá ligado? Pego direitinho as informações, dou o toque, tá aqui, ó, pode vir, tá ligado? Não, cê te mais... Mas aí o pagamento tem que ser feito antes, né, irmão? Cê faz transferência e cê já pega o cara, tá ligado? O pagamento faz, é, então faz isso aí, então, mano. Beleza. Vou lá, tá ligado? Pega só o número descartável aí, descartável, tiozão. Esse número aqui é descartável. Aí cê dá um toque pra mim, fala como é que é o cara, onde que ele tá, que a gente vai pegar ele. Como é que eu salvo aqui? Ah, salva aí, cara, bota aí, é, demônio. Já é. Eu vou morrer, né, eu vou morrer lá. Vai, bota aí e vai lá logo, vai lá logo, tem que ser rápido isso aí, mano, senão não dá certo não. Vai lá, vai lá. Então, a parada é o seguinte, mano, já que a gente vai fazer, ele falou que vai lá na cidade, vai pegar a informação do cara, vai passar no celular, e a gente vai... Aí assim que ele pegar a informação, passar no celular, ele vai passar 100 mil reais, mano. 100 mil reais a gente divide em nós aqui. E aí a gente vai lá e pega o cara, mano. É isso. Esse copo com a cara tá suado. Vai lá, vai lá, vai lá logo, mano. A gente já acerta assim, pagando aí, tem que fazer o corre então, né. O que que é? O que que é? O que que é que a gente vai fazer é pedir pegar o cara de trazer pra cá e gravar um videozinho dele no campo ali. Mano, tá fechado, é sem qual. Vai lá e dá um jeito lá de achar o cara lá e dá o toque. Idiota vai fazer o nosso trabalho de procurar o cara pra nós ainda. Não precisa dar pra pegar só. É isso. Vamos ficar prontos aí, vamos ficar prontos aí então, mano. Vamos pegar a roupa lá do deserto e vai ficar na... Tem pistola, tem pistola? A questão é, sabe aquele cara lá que... Tem, tem, tem. Ele falou que o maluco tava de deserto, que eu passei a informação pra ele e eu peguei o número. Ele falou que o cara passou o número, mas não passou o Google. Pode crer, pode crer. Pode ver quem é que fez isso. Bota a roupa do deserto aí e pega a pistolinha aí. Vamos pegar esses caras. Aí, guys, vambora, vambora, mano. Ué, 100 mil, velho. Lógico, nunca faça isso na vida real. Onde ele estiver é melhor a gente ir sem roupa do deserto, não é roupa normal, não? Roupa normal, velho. Você que sabe, a gente pode, mano. Morrando que roupa normal é foda, né? Ah, mas não sei, o deserto vai... Vai explanar que foi nóis, tá ligado? Mas o cara não vai saber que a gente tá atrás dele mesmo, mano? Calma aí, guys, vamos tocar aqui e já vamos direto pro negócio todo do cara, se ligar. Voltando aqui, guys, é o seguinte, o cara não entrou em contato novamente e não conseguiu achar o cara, então a gente vai fazer o seguinte, aquela missão do boss agora, a gente vai dar lá na casa, mano. É cara de cura, cara. Ó, não tem como dar errado, velho. Tem um cara visão e tem um calopsita, velho. Na moral, velho. Você tem que ver antes da polícia chegar, velho. Antes, antes. Aí, né? Você quer que eu seja P1 pra dar fuga? É, e uma dica, e uma dica, ó. Quando você ver polícia, você corta no freio, tá ligado? Beleza, isso aí, boa, boa. Porra, é isso aí. É, começou bem. Dá um P1 aí. Ah, caralho. Dá um P1 aí. Não, vai lá, vai lá, continua, continua, velho. Não, você, continua, mano. Não, você, continua, vai, vai, vai. Continua, mano, oxi. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Caralho. É, mas o cara tá na derrota pelo menos, meu amigo, um capotão, né? Porra, ó, os cara lá, mano. Eu ligo pro cara pra poder fazer um negócio e ele não tá. Ok. Ah, agora ele tá, velho. Vai indo aí, vai indo aí que eu tenho que falar com o cara lá de baixo, lá da Globo. Vai indo, vai indo. Nossa, velho, agora ele tá agora, velho. Eu vou chegar lá morto, velho. O cara não atende agora essa porcaria. O cara não quer atender, mano. Fazer o que, né, velho? O zoleiro quer fazer uma Jeep com nós, tá ligado? Pra avisar quando tá entrando carro e quando tá saindo. É, isso é melhor, tá ligado? Ele tá toda hora mandando ali no ilegal ali e os caras tão ficando puto. Eu vou fazer depois. Você encontrou todos os violeiros aí pra ficar difuso? Eu guardei. Eu falei como é que foi nesse violeiro. Eu falei, ah, então faz lá, mano. Vambora, vambora, vambora aí, mano. Agora eu vou roubar aquele cofre, mano. Eu tenho certeza, vou ficar confiante aí. Será? Não, não, agora sim. Agora sim, agora sim. Eu não sei qual é que é a casa, cara. Você sabe onde que é aí? Qual? Ah, sei, sei. Aquela casa? Onde que ele tem que entrar aí? Aquela que tá na janela? Ou é a que entra lá? É, da janela. Pode ser. Não, a outra, a outra é melhor, eu acho. A outra? Ela é aqui, ó. A janela é mais fácil da rua. A janela é mais fácil? Cadê? Cadê? Onde que é? A janela é aqui, ó. Se eu não me engano. É, tá errado, tá na rua errada, mano. Você tá errado aí, mano. Beleza aí. Tá muito errado. Tá errado, mano. Tá errado pra carai, vai lá, mano. Não, você tá errado? Tá errado, tá errado. Vai lá, mano. Eu erro nunca, mano. Vai lá, vai lá, velho. Tá errado, velho. Tu é visão, carai. Como é que a visão errou, velho? Caminho, velho. Meu filho, meu, a visão não tá errada. Não sei se que errou, eu erramento aí. Se eu for com ele, não sei se eu quero falar. Vai, vai, chegamos aí, exatamente. É isso aí mesmo. Caralho, velho. Tá chegando, tá chegando. O cara deu umas travadinhas. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Não vai indo, velho. Eu acho que é isso aí. Depende do P1, entendeu? Depende do P1, exatamente. O P1, às vezes, nem é o cara dólar. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. O cara tá igual uma paçoca, velho. Passou, passou, passou. Passou, passou pra carai, velho. Passou pra carai, velho. Vamos visual. É errado. Aí, aí, aí. Para aí, essa é a casa ali atrás. Para aí. Fica aí. Meu Deus, mano. Ó, vou pegar a casa. Fica na prontidão aí, mano. Cuidado, hein. Se a polícia vir, vocês dão um toque e vai embora. Deixa eu ficar dentro da casa. Calma aí, calma aí. Tá louco, tio. Cadê? Onde que é? É aqui, ó. Mano, agora eu vou conseguir, mano. Tá de dia, tá ligado? Como é? Polícia é o caralho. Vamo aqui, vamo aqui, pá. A pessoa entra aqui na casa e já mete aquela pitaça, velho. Não, agora eu tô treinado, agora eu tô treinado, mano. É por aqui, pá. E por aqui, pá. De boa, pai, vai. Agora eu vou abrir aquele cofre. Agora eu quero saber o que que tem do cofre, mano. Pronto, entrei. Entrei, mano. Entrei. Vou lá no cofre. Vou lá no cofre direto, tio. Vambora aqui, debaixar. Vou baixar não. Vou baixinho não, velho. Vou correndo logo. Porque o nosso objetivo é um só, mano. A gente vai entrar na mesma casa pra pegar o mesmo cofre, hein. Vamo lá, vamo lá. Calma aí, calma aí. Só me preparar aqui, minha mão. Um, três, dois, um. Vai. Beleza, beleza, hein. Vamo lá, vamo lá. Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Ah, vamo lá. Ah, vamo tá parado aqui, ó. Como que não? Cadê o ar? Ah, qual é, mano? Tava aqui, ó. Ah, tava aqui, opa. Fiz certinho, velho. Deu boa, deu boa, deu boa. Só que tava vazio o cofre, velho. Olha as ideias. Deu bom mesmo, deu bom mesmo. Nunca vi esse cofre vazio, velho. É, já roubou tanto aí pra ganhar. Que merda, cara. Como é que eu errei aqui? Tava parado certinho, velho. Pô, mano. Vou fazer pros caras que eu roubei, mas pra não dar ruim, né, velho. Olha lá, já apitou, mano. Vamo, 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 vamo. Meu Deus do céu. Ah, apitou. Calma que eu tô indo. Apitou. Meu Deus do céu, velho. Que parei a rota, puta que parei. Não, é polícia que tá aí? Tô na rota carregada, velho. Porra. Ah, mas a ideia do outro. Metendo um louco. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Mete o pé, mete o pé. Caralho, mano. Não é mentira. Não consegui, não, velho. Aquele cofre do caralho, mentiroso, velho. Pô, eu botei certinho a parada. Ele falou que o código tava errado, velho, do cofre. Ixi, mano. Aí que entrou, mano. Mas tá sem lock, hein? Não, tem aqui ainda, velho. Vamo lá, mano. Vamo roubar a mesma casa. Não, mesma não. Tem que ser outra casa. Você sabe outra casa por aqui? Não é lipo, pessoal. Eu sei. Tem outra aqui em cima. Então vai, vai em outra aqui em cima. Vai em outra aqui em cima, mano. Ué, você tá com medo, caralho? Você tá com medo, mano? Tem alguma nem assim ali. Tem questão de ser inteligente. Não, não é inteligente não, mano. Pode voltar lá. A polícia não vem pra esse lugar aqui, não, velho. Tá, mano. Tudo bem de luxo, mano. Vamos passar aqui por cima. Ó a ideia do outro. Vai dar uma voltona do caralho, mano. Olha isso, velho. Vai, mano. Tem que ser inteligente. Vai bater de frente com a polícia. Você quer postar o quê, mano? Ó, ó. A polícia tá aqui em cima. Você tá ligado, né? Ó ela ali, ó. Vai, vai, mano. Essa aqui vai dar certo, mano. É a do fundo, é a do fundo. Tá, tá. Essa aqui, né? Essa aí, mano. Essa aí da frente, ó. Tá, calma, calma. Lá na parte de trás? Lá na parte de trás. Tá, fica pronto aí pra dar fuga aí. Vai, vai. Vamos lá, guys. Vamos lá, hein, mano. A gente vai roubar essa casa aqui agora, velho. Eu quero nem saber, mano. Essa vai dar certo, velho. Pô, era pra ter dado. É a última tentativa. Senão, mano, eu vou esquecer isso, velho. Vambora aqui, vambora. Eu sei que pode ser chato às vezes, mas a gente insiste no que a gente persiste. Se a gente persistir no que a gente insiste, a gente vai insistir sempre, ó. A gente entrou e caiu de paraquedas. É isso aí, mano. É pra isso que eu ando de paraquedas. Tá vendo aí, ó. A gente entra, tá ligado, e cai de paraquedas, ó. É isso. Essa é a missão, tá ligado? Não tem nada de dificuldade nisso. A gente entra e entra no paraquedas. Isso. Pronto. É isso aqui, ó. Consegui pegar o cofre. Agora você fala, ah, mas você tá onde? Eu não faço ideia, mano. Eu não faço ideia. Oi, rapaziada. Bom dia, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Então, é o seguinte. Essa casa aí, ela tem alguma coisa que não faz sentido, tá ligado? Porque eu tô aqui na rua de baixo. Você tá na rua de baixo, hein? É, eu não sei qual rua que eu tô, mas eu tô em alguma rua aqui, velho. Meu pai, mano. Olha isso, velho. O que que aconteceu, mano? Onde é que eu tô, velho? Mano, eu não sei nem onde eu tô, velho. Calma aí. Porra, eu tô perto de algumas casas aqui, velho. Meu Deus, só tô de errado aqui, velho. Perto de casa, isso caramba, velho. Diz que os caras estavam lá em cima, não estavam, velho? Vou mandar minha localização aí, calma aí. Puta, que parada. Aí, tá aí, mano. Aí é osso, né, mano? Me enviaram pra casa trap, mano? Entro lá e sumo? Que porra é essa? Caraca, tô andando pra cacete, velho. Porra, eu sei lá, mano. É uma casa de outro planeta essa porra, velho. Eles estavam caindo de nós aqui, velho. Caralho, são um quilômetro daqui? Tô falando, velho. Tá porra. Tô acabei de achar um buraco negro nessa porra desse país aqui, mano. Aí, eu já tava naquela cidade. Caralho, entrei no lugar, saí em outro? Tá porra, velho. Vamos esperar que os caras apareceram, velho. Aê, valeu, irmão. É, acabei de conhecer o buraco negro. Tanto pessoal fica falando aí, velho. Aí, ó. A gente consegue voltar na casa lá? Consegue, consegue. Mas aí você vai voltar. Então, é tipo assim. Era pra mim tá lá, né? Vamos ver se a gente consegue ficar lá. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Vamos tentar, mano. Meu Deus. É nessa rua aqui, né? Não sei, né? É, mas assim... Ah, deve ser, mano. Deve ser. Se eu correr assim novamente, eu vou chamar a reportagem. Vou falar que tem um buraco negro aqui. Ah, vou falar. É ruim. Isso aqui é coisa de ciência explicar aí na frente. Aí, aí. Do lado, aí. A ciência vai ter que explicar isso aí, mano. Para aí. Exatamente. Pô, ela tá me tirando, caralho? Não vou cortar, não. Vocês vão ver, mano. Caralho que se dane. Pô, era pra mim tá lá dentro da casa, mano. Aí, agora eu não consigo nem entrar na porra do lugar. Apacado o caramba, velho. Já era. Tem que ser outra casa, velho. Vamos pra outra casa, vamos pra outra casa. Já era. Essa aqui já era. Nossa, eu sem mostrar essa rampa aquele idiota do patatilha, ele sobe nessa casa, mano. Na real, velho. Nunca tinha visto essa rampa. O que que é? A gente vai ter onde ir pra casa, mano. Eu não sei também onde que é marcando, tá ligado? A gente vai ter que ir nas ruas aí, mano. Meu Deus, mano. Ainda bem que o carro é feio, mano. Não, mas isso aqui eu lembro, tá ligado? Eu tenho uma mente boa, mano. Pô, pra mim, mano. Não, não bate nenhuma vez pra você não bater aí. Pode crer, pode crer, mano. Não, você não bateu, não. Eu só tava informando que pode acontecer. Vai, olha aí. Às vezes a sua visão é melhor que a nossa. Acho que é agora esquerda, né? É pra esquerda. É, que esquerda que só subir reto. Boa, 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 boa. É por aqui mesmo, eu lembro. Por aí, mano. Caralho. É aqui em cima. É aqui em cima, é aqui em cima, vai. Buguei, buguei, olha lá. Era pra mim estar dentro da casa e o computador tá tipo, ah, você tá em um lugar, mas você tá em outro. Já era. Já era, já era. Mas tem que ser outra pessoa aí pra roubar se quiser, velho. Alguém tá querendo roubar aí? Eu vou, vai, eu vou. Vai lá, vai lá, Calop. Toma aqui a parada. Meu Deus, velho. Vou ter que sair do jogo e entrar de novo com essa merda. Paca do caralho. Volta então, volta então que a gente vai pegar um cara e vai ganhar 100 mil agora. O cara mandou mensagem falando que ele tá lá, velho. O cara que a gente ia pegar. Bora, bora. O cara contratou nós, Calop. O cara contratou nós por 100 mil pra pegar um cara. Marca aí, ó. 100 mil. Então calma aí, marca aí em cima, marca aí em cima, marca aí em cima. Pera aí, vou pegar as coisas com ele. Ixi, quem é esse cara, mano? Cuidado aí, velho. Cachorro, caralho. Volta aí, volta. Calma, calma. Deixa eu ver aqui, ó. É, eu já peguei, já falei pra ele já. Pra ele passar a localização do cara, a info dele e mandar a grana pra pagar pra mim logo, né, velho. Antes de fazer a parada. Marca um 10 aqui enquanto o cara manda então. Marquei, marquei, marquei. A gente já vai pegar o cara. Aí, guys, o cara entrou em contato, mas agora a gente vai pegar o cara lá, velho. Calma aí. Vamos ver se vai dar certo isso, velho. É chegar, meter o louco e já ganha 100 mil, velho. Já era. Pegou, pegou, já? Peguei, peguei. E aí, Mandrake? Calma, calma. Vai, vai, caralho. Tem de louco, velho. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, a parada é o seguinte. Você tá na mecânica? Tô aqui na mecânica. Irmão, tem um cara de 1200 aí todo de preto. Vermelha, a moto vermelha. Acabou de sair daqui. Saiu agora? Foi pra onde? Você viu? Foi sentido praça. Sentido praça, tá de boa. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre um negócio lá, hein. Fechou. Demorou, demorou. Tá. O cara foi na praça, tá na praça. Acabou de sair da mecânica, vai. Sentido praça. Já, já, já em quadro, tá ligado? É. Não é aquele cara que passou. Não, 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 não. A moto é a 1200 vermelha, vai. Mano, lembra que só vocês tem arma, hein, caralho. É, só eu. Só ele. Dá uma volta. Calma aí. Ele sumiu, calma. Ele deve tá dando a volta por aí, mano. Tá todo de preto. R 1200 vermelha, tá. R 1200 vermelha toda de preto. Vai dar uma volta aí. Dá uma volta na cidade. É que a gente vai achar esse cara. É, a gente vai. Vai passar na mecânica de novo. Ele deve tá por aqui, mano. Vamos ver, loja de carro. Olha aí, o carro entra no jeito. Não, esse olho aí tá em pé, mano. Deixa eu ver se vai acertar ele. Ah, o cara tá bom, mano. Vai. Vai. Imagina, vai. Não tá aqui, não. Caralho, cara. Foi pra onde, mano? Agora quebrou, tio. Caralho, ia dar certinho, velho. Vou pegar alguém aí rapidinho aqui. Primeiramente é que eu tô dando um drive aqui na cidade aqui. Quem quer pegar P1 aí? Eu pego, vai. Vambora, vambora, galera. Vamos procurar. Agora eu tô de P1 aqui. Quero ver, quero ver achar esse cara. Onde que esse porra pode ter ido, velho? Deve tá girando ali a região da praça, mano. Então, deve tá correndo por aí, tá ligado? Agora aonde eu não sei. Será que tá na outra garagem? Melhor olhar só por ela ali mesmo. Acho que ele pode estar na garagem, calma aí. Deixa eu ver aqui. Nada, nada, nada. Caralho, onde que esse cara foi, velho? Pera aí, irmão. Deixa eu descer, deixa eu descer. Caralho, mano. Que porra é essa, mano? O cara é um holograma, velho? Parece um holograma, velho? Que porra é essa? Que porra é aquela ali, mano? Desce não, desce não, desce. Oi, irmão. Caralho, mano. Que que é? Começou o circo já. O cara tá ali, eu acho. Calma aí, mano. Vai ficar ali pra não descer. Maravilha. Maravilha, maravilha. Calma. É ele mesmo. É esse cara aí? É esse cara. Eu quero só confirmar se é ele mesmo, guys. Esse cara tem que falar no celular. O cara tá piscando, mano. Vai, cara. Responde, becil. Logo. Vai, vai, vai. Pegaram, pegaram. Não? Pode ser o cara errado, hein, mano. Moicano? Não, já mandou papo. Não, 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 não. Não, 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 não. Que cedo, mano. Deixa eu explicar pra vocês uma parada aqui rapidinho. Minha moto foi roubada aqui na praça ontem, valeu? Se quiser... Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamo assinar ele, mano. Vambora. Vambora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O cara tem moicano, ele falou, mano. Vai estar de boné, velho. Caralho. Não, não, mas é ali que tá. Eu perguntei o cabelo, ele é branco. Ele falou que não. Nossa senhora, velho. É ele? Ah, vai pra cá do caralho, moleque burro. Era ele mesmo, velho. Ah, tá fudendo. Ah, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamo tentar pegar de novo. Vai, 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 vai. Aquele do Corinthians. Tá ali, tá ali. Vai logo, vai logo, vai logo. Caramba. Vai, vai, vai. Só desce e vai logo e bota ele aqui atrás. Vai. Parou, parou, parou. Parou o carro. Pai idiota. Tá vendo que tá puxando a camisa dele. Vai. É isso aí, mano. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão logo. Vai, 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 vai. Bota a mão logo. Vai fora. Bota atrás do carro. Vai, vai, vai. Bota atrás do carro. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Carai, pegamos o cara, mano. Cinto. Favela. Vambora, vambora, vambora. Carai, dá bem, mano. Porra. Porra, sacanagem, mano. Então pegamos o cara. Bora, bora, bora. Mas aquela hora ali eu tinha culpa não, mano. Eu mando mensagem pro cara. O cara fala, não, nem sei não. Agora é? Quase o cachorro me mordeu aqui, velho. Bora, vambora. Nossa, o cachorro. Diz o cara que é ele que fazer o negócio, tá ligado? Ele quer fazer o negócio. Já vinha pra ele aí, velho. Já tá vindo ali, já tá vindo já, certeza. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tá me escutando aí ou... Tô, tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, o cara, não sei. Então. Lá a gente fala, lá a gente fala com você lá porque que a gente pegou, tá ligado? Mas graças a Deus. Quer morrer, porra? Cara doido, mano. Aquilo ali. Carai. Voltou pra terra. Vambora, 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 mano. Nossa, a gente vai ganhar mais cinquentinha, mano. Foi safe agora, velho. Ô, o servidor fechou duas vezes. Eita, porra, tem uma vaca ali, velho. Vocês viram aquilo? Aí o servidor caiu, as duas vezes que a gente tentou pegar o cara, o servidor caiu, mano. Por isso vocês viram esses cortezinhos meio loucos aí, velho. Não tinha o que fazer, mano. O servidor crachou. Então a gente tava correndo pra fazer a parada agora, velho. Vambora, vambora, vambora. É uma água de um radiador, tá? É, uma opção dessa mesmo, hein. Vamos ver se ele já tá vindo pra cá, mano. Calma aí. Tá vindo, tá vindo já. É, irmão. Deu ruim, hein, irmão. Ih, eu acho que o cara lá que foi mordido, hein. Com certeza, com certeza. É, mano. Tem um cara aí que já fez a parada já antes, mano. Se você pagar mais pra nós, nós passa ele. Exatamente. Tudo é dinheiro, tá ligado? Ele já tá chegando. Tem um minuto. Você dá algum lance logo. Você pode chegar e ele deu aí 100 mil aí, mano. Se você dá 200 mil aí, a gente passa ele. Ah, então tá beleza. Tá beleza o quê? Tá beleza o quê? Meio milhão? Eu não quero saber o quê que vocês têm pra falar, mano. Ah, tem que falar porra nenhuma, não. Fica quieto aí. Tira ele aí. Eu não quero saber, irmão. Cala a boca. Tá beleza. Tá certo. Cadê, cadê, mano? Tira o cara lá, mano. Eu não, mano. Cadê o idiota que botou o cara aqui, mano? Tirou o cara. Cadê, mano? Tira o cara aqui, velho. Nem ferrando que foi ele, mano. Tem um gema lá em cima. Sem correr, não tenta nada, não, tio. Pegou o gema. Não, tô tranquilo, mano. Pegou aqui, velho. Porra, aí cê tá aonde? Na hospital. Tem que ser na rua hospital. Meu Deus. Alguém vai lá pegar ele lá? Alguém vai lá de carro pegar ele? Não, ele pega um carro. Pega um carro aí, cala. Tô longe, velho. Não tô perto só, não. Tô longe. Alguém vai lá de carro lá, rapidão. Cadê esse idiota que não chega logo também? Tem um. A cachorra me pegou de novo, velho. Que porra faça? Não vai fazer nada com ele agora, não. Vamos pegar ele lá, rapidão. Tem capuz aí? Tem capuz? Tá vindo pro IMC. Dá pra pegar lá. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Olha ele aí. Olha ele aí, cara. Você tá arrumando. Tá no casino. Vambora, vambora, galera. Vamos botar o capuz no cara ali. É o seguinte, ali naquela área, ela é safe, tá ligado? Aquela área ali da... Do... Local ali, tá ligado? Na praça. Só que a gente tem ramp prévio, tá ligado? O cara contratou nós pra gente pegar, então não tem essa não, velho. Tá ligado? Não tem essa. O cara pode estar até onde quiser. Pode estar na cadeia lá que a gente vai atrás, velho. Deixa eu vir botar aqui a máscara nele. Não, mano. Só até o morador da favela aí, tá ligado? Gostaria de ter oportunidade de falar, mano. Exatamente. Mas a gente não vai fazer nada agora. O cara que vai, tá ligado? O cara contratou nós. Eu quero saber, tá ligado? Se é você mesmo. Pode crer, mano. Entendeu? A gente tá ligado. A gente foi contratado, mano. A gente só vai fazer o nosso serviço, entendeu? Então, exatamente. Exato. Então ele vai vir aqui e ele vai ver se é tu mesmo, tá ligado? Vamos desenrolar isso aí. Então, exatamente. Vocês não estão errados, mano. Estão trabalhando. Exatamente. Ficou contratado e pegamos lá, tá ligado? É assim. Pode crer, pode crer. Poderia ser outro, mano. As vezes os cara já chega e já faz o serviço, tá ligado? Não, então. Então a gente pegou, já trouxe pra cá, já metrou, tá ligado? É verdade. Verdade, verdade. Com 4, 206. 180. Pera. Safe, safe. O cara tá vindo aí, cara. Vamos ver que vai dar isso aqui, velho. Caralho, velho. Achei que a gente não ia conseguir pegar o cara, não. A gente vai ganhar 50 mil. Eu vou mandar ele pagar logo os outros 50. É, irmão. Eu não sei de nada, tio. Eles vão resolver, mano. A gente vai resolver esse negócio aí. Se o cara ficar aí, depende do outro, mano. Vamos levar pro local melhor esse aqui? Que hora, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos levar você pro lugar melhor, irmão. Tá ligado? Vou ficar sim, mano. Pera aí. Espera aí que eu vou ver se esse cara tá chegando aí. Cadê o restante da grana? Antes de começar a parada aí. Caralho, ia pagar 50 mil. Cadê os outros 50? Fica a conta aí. 25. Fica isso aí, mano. Aí, o negócio foi feito, mano. Chegou. Chegou. Bora lá, bora lá. Chega aí. Pô, você quase fez merda aí, mano. Mano, você acredita que trocou de roupa, pai? Ô, mano. Caralho, velho. Eita, a parada é o seguinte, irmão. Aqui com nós não é assim, não, velho. Nada de porrete, nada de facão. Se quiser falar parada, é sem maldade. Entendeu? A gente vai tirar ali o capô e você vai ver se... Você quer que tire ou não? É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Avisa pro cara por que vocês estão fazendo essa parada com ele. Vai lá. Quem sabe, pô. Sabe muito bem que ele tava... Fala, fala pro cara aí pra mim também entender essa situação. Eu preciso saber, mano. Eu acabei de chegar na praça aí, entendeu? Fala. Estava ameaçando tirar a morte do meu amigo. Quem é teu amigo, mano? Ele que chegou, mano. Acabei de chegar na cidade, bro. Ele sabe quem é. Não, irmão. Você não chegou agora, não. A gente já pegou sua informação antes, tá ligado? Eu cheguei na cidade. Não, eu tô ligado. A gente já pegou sua informação bem antes, tá ligado? Não, eu vou falar pra vocês. Se não fosse nós que pegassem o C e o C, porque tá todo mundo atrás de tu, tá ligado? Todo mundo atrás de tu. Geralmente é isso. Na plantação. Vocês estão de máscara. Eu vou tirar a máscara dele e ele vai reconhecer que é por causa do motivo, tá ligado? É, eu tô de capuz, mano. Deixa eu tirar o capuz aqui, tá. É, porque eu tinha dois malucos que estão comigo na praça ali agora, entendeu? Perguntando um monte de coisa. Aí, ó. Olha esses dois aí, irmão. Entendi, entendi. Eu não posso reconhecer porque tá de máscara. Exatamente. Mas eles falaram que você ameaçou o cara aí, tá ligado? Então, mano. Eu preciso falar. Então, uns dez ou vinte minutos antes de vocês me pegarem lá na praça, vocês tentaram me pegar de novo. Sim. Não foi isso? E falaram, não é ele não. Exato. Mas era tu, tá ligado? Era tu, mano. Então, mano. Beleza, beleza. Vou... Só peço permissão pra falar. Beleza, mano? Tudo respeito aí. E tipo assim, ó. Eu tinha acabado de chegar do serviço aqui em Narnia e entrado na cidade. Vocês tentaram me pegar, depois falaram que não era. Entendeu? E o cara que... Dois caras que estavam conversando na praça comigo lá, depois que eu voltei de novo. É... Eles começaram a fazer um monte de perguntas. Falei que não era. Ah, mas não era você que tava ajudando. Falei, era assim, mas chama as pessoas. Entendeu? Então, mano. Mas isso aí... Isso aí não é com nós, tá ligado? Ontem roubaram a minha moto lá na praça lá. Entendeu? Sim, sim. E fizeram um monte de besteira com a minha moto. Entendi. E o que que acontece? É ele mesmo. O que que... O que que... Mas aí você pegou e acusou alguém? Ou ameaçou o cara ali, irmão? Não ameacei ninguém. Não acusei ninguém. Entendeu? Entendeu? O que que acontece? O mesmo cara... O mesmo cara que... Que tava me fazendo as perguntas. Ele é o mordor da favela aqui, igual a mim também. Entendeu? E inclusive um desses amigos dele ontem tava querendo comprar o meu barraco por 100 mil. Falei que não ia vender. Entendi. E qual que é seu nome? Alan Maciel. Alan Maciel. Então os amigos que tão mentindo, é isso? Conhece alguém aí? Conhece alguém que se deram? Aqui não vai mentir. Se eles estão mentindo, eu não sei. Eles devem estar enganados, sei lá, mano. Mas eu não sou, com certeza. Ele falou pra nós que você ameaçou amigo dele ali, tá ligado? Mano, não ameacei ninguém, pô. Eu não tenho nem arma, nem faca pra ameaçar... Fala aí, fala o que aconteceu, irmão. Fala de novo. É, fala o que aconteceu aí, mano. Se não fosse todo, eu saia na rua e falava pra pegar qualquer um, mano. Tá ligado? E eu vim cá faz tempo. O cara que me atendeu, que eu conversei com eles, tá ligado? Faz muito tempo que eu tinha vindo aqui falar. Sim, sim. Não, eu quero saber que só você fala pra ele o porquê. O que que aconteceu no início? Lá atrás. Fala aí, calma, calma. Fala aí, o que aconteceu lá atrás. Vai começar aqui, ó. Eu começo aqui, ó. Mas tava... Tava lá na praça, pá. Tava aí um amigo meu lá conversando, pai. Que eu pedi uma informação, mano, aqui. Aí, pá, o cara falou assim. Não sei de nada, não, mano. Ficou em ignorância comigo, tá ligado? Eu fiquei quieto, pai. Um amigo meu de bike passando aqui. Aí, sem querer, arranhou a moto dele, eu acho, tá ligado? Aí, falou que ia pegar ele. Meu colega correu. Paxa, gostei de medo. Falar na minha casa. Como eu tenho conhecimento com os caras ali, Aí, ele mandou eu como? Reservei pro agrupar ele. Aí, eu fiz tudo certo, tá ligado? Pra porreta aqui, pra porreta aqui, pra porreta aqui. Ficou em certinho, pra porreta aqui. Ficou em certinho, pra porreta aqui. Ficou em certinho, pra porreta aqui. E tudo diretamente pro agrupar ele, tá ligado? Então, isso tudo porque é um arranhão de carro? Caralho. Caralho, mas vai virar um leilão essa porra agora, mano? Não, não é um leilão de carro. Não, não é um leilão de carro. Ficou em certinho. E aí, é com os caras aí. Os caras apagaram fazendo linguagem e pegou, mano. Mano, desculpe aí, mano Resolve aí, vocês tem um minuto aí Vocês três, mano Fica os três aí, vocês tem um minuto pra resolver O que vai falar e depois chega aqui, mano Resolve aí Tá aqui, pá Esse cara aí, mano Esse cara é daqui mesmo, da favela? É, pessoal Pelo que eu vi aqui no papel, ele mora aqui mesmo É há muito tempo? O último registro dele é dia 31 do sete E aqueles dois ali, mora aqui? Nenhum dos dois mora aqui? Qual que é o motivo aí do cara ter papo aí pra pegar? Pô, rapaziada, o cara quer pagar 150 mil Calma aí, calma aí, calma aí 250 mil fácil assim Chega aqui os dois aqui O que que resolveu, vocês dois? Pra passar o cara? Deixa eu perguntar, vocês tem casa aqui, irmão? Os dois? Tem casa aqui, irmão? Eu tenho dois barracos aqui Tem dois barracos e você? Eu moro com ele, mano Bora com ele? Diz, a gente falou que tem dois barracos aqui, mano Mas a gente não vai entrar aqui, o que é? Pode ter que ter mais um ano atrás Meu Deus, olha que isso aqui tá virando Olha o problema, velho Caralho Meu Deus, tem que ouvir os dois lados Então, pô, a gente pega 150k, passa os dois aí 250 mil dividido por 4, pô Não, por todo o respeito Ah, pô, o dinheiro é bom, tá ligado? O dinheiro é bom, meu Se for da história, eu fiquei sabendo de casa Calma aí, calma aí Calma aí, mano Os caras aqui Fala aí, fala aí Só apenas acho que o cara tem que dar amor a ele na hora que faz as coisas Não depois que tá dando B.O. pro lado dele, tá ligado? Tô ligado, tô ligado A gente só tá resolvendo ali, tá ligado? Tô ligado, tô ligado E tem mais cara atrás dele Tem mais cara atrás dele, mano? Tem, mano Tem, mano De crer, vamos ver aqui, vamos resolver aqui, calma aí Falou que tem duas casas aqui, o cara ali, mano Até eu se fodeu, velho Você quer ver? Vou pegar aqui, calma aí Ô, irmão Qual que é o seu nome? Só pra mim ver suas casas aí, mano Igor Black Igor Black, seu nome? Isso Posso checar sua casa aqui E aí, mano O cara aqui Pô, os três são moradores aqui, tá ligado? Exato, exato Se só esse cara, o corinthiano, fosse morador Simplesmente ia mandar passar os dois lá Que tá de sacanagem com a minha carta Só que, porra Os três moram aqui Então, o que acontece? Mano, vai dar o papo nos três Se continuar trazendo problema pra rapaziada aqui Vocês três vão se enrolar Tá ligado? E é só isso, mano Manda ele se adiantar Fala que não quer ver mais a cara de ninguém ali O problema é que os cara falou que eles botaram mais gente atrás dele, velho É, 50 mil, né, mano? É o que eu... Os dois lá falaram que tem mais gente atrás dele ali Do corinthiano Esse é amigo dele também, tá ligado? Mas o que gente, daqui? Não Não, é amigo dele, né? Deve ser morada, deve morar aqui também Mas é isso aí Se puder arrumar a grana que esse cara tá oferecendo aí É até melhor Mas dá esse aviso, tá ligado? Se os três continuarem trazendo problema pra rapaziada Mas como é que a gente vai resolver? A gente foi atrás, tá ligado? O cara pagou, pô Os cara pagou Não sei se eles aí... Pô, tá ligado? Deixa... Não, mas já pagou já? Já tá aqui Liguei comigo já Tá na minha conta A gente pegou 150k ali 150k no total É só falar pro cara que a gente vai resolver E leva eles pra quadra E manda eles se adiantar, tá ligado? Os cara que pagou Fala que não ia pôr eles no micro-ondas Já era, velho Então o que a gente faz? A gente chega ali pro cara corinthiano Já pega os 150k também? Isso, isso aí Calma aí, calma aí Não mata ninguém, né? Fica 200k Exatamente, exatamente Pô, esquisito Pega a visão, pega a visão Os dois caras lá que pagou Chega neles e fala Ó, se adianta que a gente vai resolver isso aqui Aí quando a gente for embora Nós leva o maluco pra quadra E fala, ó Isso, isso e isso Se arrumar problema de novo pra gente Exatamente Vou mandar ele fazer uma máscara Uma parada na cara dele Pra ele... Isso aí Aí pega o dinheiro com ele Vou falar com o redor lá Bota o capuz Bota o capuz nesse cara aí Vai lá Vai levando pra quadra Alguém tem capuz aí? Capuz? Esquisito, pô É esquisito Capuz de novo Então, irmão Parada é o seguinte Já foi resolvido ali O cara vai ser passado, tá ligado? Ele vai levar pra quadra lá A parada é o seguinte, velho Não pode trazer mais esses problemas pra cá não Tá ligado? Tô ligado Tá ligado? Tô ligado Mas como é que ele vai saber Que mano foi passado mesmo Ele viu o rosto Viu o rosto porra nenhuma, mano Isso tá de máscara, cara A gente vai passar ele, mano Tem essa não Não, filho Já vai passar Você que tá bem falando com o moleque, caralho Tem como reconhecer os caras pelas vozes, mano? Não, não, não Não tem essa não O cara vai ser passado Acabou, acabou, mano Já era, pô Vai ser passado, acabou Acabou, mano Já era Acabou, morreu o assunto, tá ligado? Mano, mas é o seguinte Se não fosse nós Ia ser outro, pá Não, tô ligado Tô ligado Mas E de que eu tô falando pra você, mano O cara vai ser Já era, mano Tem essa Se pagaram, tá ligado? Se pagaram fazer o negócio A gente vai fazer, mano E desde o início foi combinado Que a gente ia pegar e passar o cara, tá ligado? Que eu como, tá ligado? A gente nem é nem como Ligar pra esse bagulho, não Só o cara amamentou Ameaçou os caras Tô ligado Tô ligado É, a gente ouviu um lado e o outro, tá ligado? E compreendeu que o senhor é o correto, tá ligado? Então, o meu é o correto Exatamente Ameaçou Fez as paradas Tudo, então A gente achou o correto E passar ele Não, não vai bater valor nenhum não A gente não trabalha desse jeito aqui não, irmão Ele pagou o primeiro A gente já pegou E já era Aí, ó Aí já era o cara Já, então já foi mal pelo caô Que deu aí, irmão Não, tá de boa Tá de boa Vai adiantando lá Porque Como dá tira aí Essa porra Essa polícia Ouvi também Pode querer entrar aqui É, quando eu toquei no mano aí Pra avisar que Tira a polícia lá fora Eu evito vocês aí De boa De boa Valeu, irmão Valeu, valeu, rapaziada Vai, nóis, vai, nóis Tem mais barraco aí? No momento não, irmão De qualquer coisa A gente dá um toque aí Valeu, valeu Valeu, valeu Bande de trouxa do caralho O cara tá vivão lá, fi Aí, Calop Coloca o cara dentro Que pariu Ninguém vai morrer aqui não, fi Boa, boa Os idiotas acreditam mesmo Agora pega o 150 desse cara, hein, mano Não esquece não, fi Pode esquecer o 150 do cara não, agora Né, fi Cada um vai ganhar 50 mil aí, fi Já falou pra ele o negócio? Já Já E já passou? Ih, não tá trocando não, mano Deu ruim Trocando o que, irmão? É, o amigo pediu pra eu trocar de roupa aí Mas aí Não, faz o seguinte Já falou o negócio aí da grana? Já paguei, já, mano Já pagou, já Já pagou Então tá de boa e tal, mano Você vai fazer o seguinte, mano Você vai ter que... Cara, vou dar uma dica boa, mano Dá uma repaginada na sua cara, tio Cabelo, barba Roupa Estilo de roupa, tá ligado? Se fosse fazer uma cirurgia na voz também, mano Porque senão esses caras vão se descobrir que você tá vivo aí E eles vão tentar te pegar, tá ligado? Alô, alô Depois você passa no cabeleireiro lá e dá um jeito, tá ligado? Não, você vai continuar usando o barraco, mano Então Não, beleza Eu vou... Eu tenho dois amigos aqui Não compro um barraco no meio do dia Entendeu? Mano, faz o seguinte, mano Deixa você falar se parar depois Resolve esse negócio logo Não, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra mim Pra ver se eu consigo me buscar de carro aqui, tá ligado? Ah, tá Então vai pra sua casa Fica lá dentro, tá ligado? Então, deixa eu acertar a primeira aqui Há mais dois semanas Ah, sim, é sim Falta isso aí, tá de boa, então Ah, resolve aí, então Quanto que tá a semana? Resolve aí, resolve aí, então Calop Vai ser Que vai que eu dar aí Então, faz o seguinte Você vai pagar essas duas semanas, não vai? Vai, mano Vai, já de boa Bom, tá ligado com 250 mil Safe Mentiu pros caras que a gente ia pegar o cara Mas os três é morador daqui, velho Não tinha nem motivo pra fazer isso, velho Porra, os assuntos idiotas do caralho, mano Meu Deus do céu Vou dar um cortezinho aqui, mano Caralho E deixa os caras se mudar o rosto Mudar tudo, mano Senão os caras vão pegar eles, velho E agora a gente vai dividir a grana, mano É 50 pau pra cada um, filho Safe Tinha 5 aqui, né? 50 pontos É, os dois malucos acabou de sair da favela Boa, boa, boa Já vai ficar O Calop, ele tá Você que tá com 150, Calop? Eu, eu vou ficar com 50 pontos pra cá Ah, então passa Fica vocês três aí Eu vou dar os 50 aqui pro dever aqui Cada um fica com 50 mil aí, de boa Vambora, vambora, mano Deixa eu passar aqui e já volta aí, guys Vamos ver o que a gente vai fazer Guys, é o seguinte Vamos falar que... E aí? Opa Como é que é o negócio? Acabou tudo lá embaixo já? Acabou Conseguiu vender tudo? Vendi Qual o valor? Você conseguiu vender lá embaixo? No... No 700 que você tinha falado 700, né, mano? Conseguiu tudo, né? Verdade Estão perguntando se tem mais pra vender aí, mano Rapaz, é o seguinte, hein A gente vai... Hoje vai focar em fazer tudo que a gente tem aqui, tá ligado? Fechou A gente vai fazer tudo Porque a gente tá também 100 aqui em cima Então vai fazer o seguinte Quanto que deu o total de dinheiro? Deu... Ótio Deu 140 mil, né? Você passou 200 Exatamente É 140 mil Qual que é o descartável pra mim enviar pra você aí já? Pode enviar pro 25 aí, mano Aí assim que chegar Eu vou te chamar A gente vai resolver essa parada aí do... Tá ligado? De quanto vai ficar Quanto você vai receber, tá ligado? A gente vai definir tudo isso Fechou Tranquilo? Aí provavelmente amanhã a gente vai dar com os negócios aí Já vai te passar já Pra você continuar lá Beleza Daí amanhã se quiser conhecer o outro rapaz lá Que ele também tem umas casas De boa, de boa, de boa Aí amanhã você vai dar o toque também Fechou Valeu, valeu Valeu, vou te mandar aí É nóis Aí cara Ele ia falar alguma coisa Desliguei na cara, mano Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje a gente ia fazer outros negócios Mas isso aí já deu já Já tá de boa já Já tá bom o vídeo Eu tenho uns 40, 50 minutinhos de vídeo Mano, tem um cara lá embaixo Que eu tô vendo ele, tá vendo? Ele tá com o cabelo Passou 140 mil Esse 140 mil Eu tenho que passar pro Calop depois Que não é meu, né? Que é o produto aqui do morro Tá aí, Calop? Tô, tô, falei Passar 140 mil Que é dos caras lá embaixo Que eles venderam tudo Venderam a 700 cada Eles conseguiram lá Chegou um moleque aí Querendo ser contratado também, tá ligado? Falou que os moleques aí de baixo Que é esse cara? Exatamente Esse cara aí Deu mó louco aí, mano Quem foi que falou pra ele Esse negócio de contratado, mano? Que a gente nem tá contratando Pra fazer a parada lá Pelo que o Calop me disse Ele foi lá e os caras Passaram essa visão pra ele Pra ele ir lá na favela E falar sobre isso, entendeu? Todos os caras lá embaixo Ah, então foi os caras lá de baixo Que meteu essa É Pelo que o Calop me disse Nossa, então eu vou conversar com ele Depois ali, então, velho Vou ver se foi ele mesmo Aí eu já Porra, não é assim não, mano Vem aqui pra contratar Você é louco, porra Já fala pra ele se coçar Que tá enrolado já Hum, parece que é doido, mano É, quer assinar carteira Ah, tá achando que é Porra, tá metendo louco Calma aí Tá que pariu Foi os caras lá de baixo, mano Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou Até o próximo vídeo Então vai dar uns B.O. a isso, velho Vamos ver o que acontecer Na próxima semana isso aí, velho Fui E antes de terminar o vídeo Deixou mandar uns 50 mil salves aqui Demorou esse vídeo Vai ter muitos salves Que eu fiquei um tempo sem mandar Então eu vou mandar aí Para os últimos membros do canal Carlos Alberto Tutoruz HP Lafex FF Guilherme Augusto LDN PRNFF Kaique Oliveira 4R Rico Felipe Augusto Nescalizado Joga Acho que eu até falei já esses nomes Mas vão indo Ronaldo FF Juan Pablo Cris Lan Gamer Davi Joyce Interta na mente T1NK777 César X KNH DR4 Mafioso João Guilherme Alex Pereira Gamer Kider Gabriel Lima Matheus IMVU Serafim Gustavo Kiper Gabriel Abreu Menino Capudo Davi Lopes A Clayton A SS Clayton E Victor Kiefer Mano Se eu pulei alguém Foi mal Mas eu falei Muita gente agora Vocês são os últimos Membros do canal Demorou? Se eu pulei você Foi mal Mas é o que está na minha lista Aqui Tá ligado? A minha lista me fala Que esses aqui São os últimos Que eu não mandei ainda Agora os 30 primeiros comentários 10 de cada vídeo RM Game William Guilherme 906 Pedro Silva Vitor Gameplay SR Dade Isael Santos Santos Eliezer Ribeiro Robson E Michael Carvalho Ramon Gustavo Lipchoque Hugo Martins Jonathan Silva Souza Enéas Canal Iconic Pedro Augusto Max Viana Caio Augusto Naok Leonardo Gali Gago Goku Zueiro Vitor Dias Igor Almeida Free Fire Garena Jonathan Silva Souza Juan GBLR Elias Carro Bloch Mário Gonçalves E William Cristialdo Esses aí são os últimos Comentários Olha só 2 minutos já falando Desses caras aí Demorou? Valeu todo mundo Até a próxima semana aí Valeu Bom final de semana Até a próxima semana aí Valeu velho Até o próximo vídeo aí Valeu Deixa o like aí E entra lá no meu canal Da Twitch lá Mano Canalzão da Twitch Tá tendo live direto lá Demorou? Então tá aí A Twitch.tv Barra Tonio da Silva Valeu Falou Fui